Eu me lembro bem, noite de luar Muito amor no coração, e a gente a fazer a canção Na praia de boa viagem, com as estrelas a nos contemplar E a gente boa viagem, onde o sonho estava a começar Nunca esquecerei, como foi tão bom Dá um nó no coração, de lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem, com as estrelas a nos acompanhar E a gente boa viagem, encobertos por seu estrelas Música 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 Música